Hora do recado dos telespectadores, vou parar de falar de conta, né Lamoni? É, vamos com o seu recado, é, senão eu choro, é, eu não aguento não. Olha ela aí, a linda Isabela, olha o nome dela, Isabela, é, você nunca poderia ter um nome desse, Isabela. Nico, aí, Nico, canta os parabéns pra Isabela, filha dos meus amigos, dos meus abrigados, viu Valber? Tenente Melo, Melo Juno, alteração sob controle aí, comando. E Marcela, Marcela, filha da Rosa, tem que falar que ela é neta da Rosa, senão vai dar um problema terrível. Então ela é filha do Melo, amigo nosso, amigo pessoal, da Marcela. Beijo, Marcela, que é filha da Rosa, então ela é neta da Rosa. Ó, Isabela, é, é Barros, o B é de Barros, Barros Melo. Ora, aquele que é poderoso pra fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Efésios 3.20. Tá aí a dedicação da Igreja Presteriana Renovada, o pastor Edson e Marisa, um casal de amigos também, né? É, aí lá, diz, ó o Valber. Pediu pra cantar, pra cantar a Lamaninha, vamos lá? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Essa eu vou cantar. Com quem será, filho do tenente? Com quem será, pai dele é tenente? Com quem será? Será que vai ter churrasco, Nicão? Uai, eu não, eu não sei se, será que vai ter churrasco, Nicão? Eu sou só ouvidos. O que você acha, Lamaninha, será que vai ter churrasco? Sim, será que vai ter churrasco, Valber, o que você acha? É, o Valber tá me jogando pras cobras aqui, vai que nem tem churrasco lá. E eu tô falando, sei, um beijo, Isabela, mas ela é bela mesmo. Oi, Nico, sou a Ica, de Rio Vermelho. Não perca o seu programa. Manda um abraço pra todos de Rio Vermelho. Rio Vermelho, sabe quem é louco pra conhecer Rio Vermelho? Albuquerque Júnior, nosso diretor. Tivemos perto lá, mas não deu pra chegar em Rio Vermelho. Na próxima iremos lá, se Deus quiser. Um beijo pra você, Ica. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Manda um abraço pra nós aqui em Rio Vermelho, aí. Viu? Nós temos que ir lá? Olha aí. Estamos te assistindo. Estamos te assistindo. É difícil falar isso. Estamos te assistindo. Hoje em Rio Vermelho faz 85 anos. Olha lá, que nem Valadares ontem. Valadares ontem fez 85. Ô, Jacir. Então tá todo mundo assistindo em Rio Vermelho. Vamos cantar parabéns pra Rio Vermelho? Parabéns a você nessa data. Rio Vermelho. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Arthur Bahia de Mantena. Mantena querida. Manda um abraço pra minha tia. Darabahia. E seu namorado. Gleidson. É Gleidson. Mas eu posso falar Gleidson também, sabia? Mas é Gleidson. Amo muito eles. E pra você, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Pra mim, ele não falou que me ama, não? Falou não? Olha lá. Não sei o que, olha lá. Ô, Nico. Você quer meu tio? Minha tia? Não sei o que. Amo muito eles. Olha lá. Exclamação. Aí vem pra mim. A minha parte. E pra você, eu deixo apenas aquele olhar. A43, meio de lado, já saindo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Arthur Bahia. Um beijo na sua titia e no seu titio. É tio, né? É namorado, é tio. Aí se terminar. Hã? É, vai que termina. Não, vai terminar não, rapaz. Não roga praga no rapaz, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha esposa, Stefânia. E minha filha, Alice, que todos os dias, na hora do almoço, estão assistindo você. É, ô, Diegão. Você sumiu, Diegão. Tamo junto, garoto. Próxima. Um beijo pra elas aí. Boa tarde, Nico. Aqui é o Evando de Patinga. Manda um abraço pra Central de Minas, minha terra natal. Você é mil. Central de Minas tá logo ali. E ele tá tranquilo lá. O pezinho pra cima. Já almoçou. De boa. Tá lá, torcendo por mim. Boa tarde pra todos desse maravilhoso jornal de todas as tardes. Sou Adriano e moro no bairro Santa Helena. Oi, Adriana. Gostaria de mandar um abraço pra todos da minha família. Meu pai Antônio, minha mãe Creuza, meus irmãos Douglas e Paulo André, e todos os meus colegas de trabalho da escola, professor Victor Vargas Glória, e um especial pra você, Nico. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Ué, rapaz, mandou o pessoal da escola aqui, ó. Você não gostou desse rosto que tá na frente aqui, não? Você não achou nada comum, não? Hã? Você é minha irmã, rapaz. Parece, parece. Eusimar Felício. É, tá aí a minha irmã na foto. Um beijo pra eles. Tô devendo um abraço que a Eusimar pediu. Pega lá pra mim, Lamoni. O diretor tá desesperado lá, mandando eu chamar o intervalo. Tá vendo? O que que nós tão herdando? Olha lá, Lamoni. Quando trouxer, já traz desbloqueado, meu filho. É, porque eu não sei fazer os negócios aqui na hora certa, não. Aqui, ó. Pera aí, gente. Vocês de casa, esse cara vai ficar comigo. Aqui, ó. A Eusimar. Ela aqui, ó. A Eusimar. É, a Eusimar. É, a Eusimar. A Eusimar, minha irmã, falou assim. Ô, Nicão, bom dia aí, ó. Ó, te lembrar de mandar um abraço pra irmã Casturina, é o nome dela. Casturina. O pastor Luiz, que é chamado de Luizão. A esposa Lia. Edson e esposa Vilma. O Edson é o mesmo Edson? É ele, né, Eusimar? Estão ligados no programa. Fica com Deus, bom trabalho. Olá, pastor Luizão e Edson. Ora por nós aí. Quer uma luta aguentar esse Valby e esse Lamoniê. Então, Lamoniê, guarda lá pra mim. Obrigado. De nada.